Começa com o 29, solta a vinheta! Agora uma esquete um tanto existencial que pintou na semana. Imagina que se eu deixasse o ventilador ligado um dia inteiro ele não vai nem encher. Pode ficar uns três dias, uma semana trabalhando sem pensar. Só pela prática, só porque é a única coisa que ele sabe fazer. Empurrar o ar para frente. Talvez fique semanas ali, anos, dez anos fazendo a única coisa que ele sabe fazer. Balançar como quem eternamente diz não com a cabeça e empurrar o ar para frente. E se por acaso esse ventilador tivesse consciência, uma fração de segundo que fosse, o que ele faria? Será que se jogaria da mesa como quem finalmente decide sobre seu próprio destino? Será que trabalharia no dobro da velocidade com alguma motivação, levantaria voo e sairia flutuando por aí? Talvez criasse alguma ambição de ser o ventilador de alguém? Talvez quisesse mudar de vida, quem sabe? Ser o ventilador em um hotel? E um cassino? Será que ele simplesmente desligaria? Se ligaria? Se ligaria? Como dito, esse é o Comitê 9 e hoje tem a última música do Pinho Pão com o Abismo em versão caseira. Eu já tinha feito das outras músicas todas e hoje preparei uma versão a capela. Então é uma coisa que eu nunca tinha feito e tentei fazer um arranjo para Faroeste Dançante, essa música que eu fiz com Fausto Fawcett. Espero que vocês gostem Faroeste Dançante com o coral dos turistas da vida real. Gritos de prazer movem a máquina da noite, envolvendo alguma tara, alguma seita muito rara, que habita, que agita e vai movendo o espírito do corpo. Tá entregue ao ritual de possessão do Faroeste Dançante, Faroeste Dançante, Faroeste Dançante. A serenata movem a máquina da noite, movem a máquina da noite habitada pelos gritos e sussurros do amor. Gritos e sussurros nas esquinas bem ali onde a cidade fica nua, com as veias abertas, com as pernas abertas, com as veias abertas, para a serenata Faroeste. Vem! Sra! Vem! Sra! que vem da rua e sobe pela janela, vai ficar atento ao som da banda, que vai entrar, som que vem da rua e sobe pela janela, a melodia é uma serapente, sedutura cavalgando a batucada, sedutura também, a percussão vai além, invadindo os corações da madrugada, os corações da madrugada são janelas abertas, pro meio da rua, no meio da rua seguindo aquela banda saída do nada, surgida do nada, tocando, provocando um repentino, faroeste dançante, a melodia é sedutura cavalgando a batucada, sedutura também, abrindo os corações que são janelas invadidas pela serenata faroeste, serenata faroeste, faroeste dançante, serenata faroeste, serenata faroeste, vai ficar atento ao som da banda, que vai entrar, som que vem da rua e sobe pela janela, vai ficar atento ao som da banda, que vai entrar, som que vem da rua e sobe pela janela, para os próximos programas agora não sei, né? O que que eu faço? Eu gravo música de outros discos em versão caseira? Gravo música de outras pessoas? Ou faço colaboração com outras pessoas? Não sei. Mas diz aí o que que tu gostaria de ver nessa parte musical? Sugestões? Dicas? Não sei. Outra dica que eu preciso é mais pra galera que toca, faz um som e tá acompanhando as vídeo cifras que eu tô fazendo das músicas, onde eu mostro ali músicas minhas, mostro como tocar. E a próxima vai ser daqui a uns dias e diz aí qual música tu gostaria de aprender. Olha, ei, Germano pergunta, Ping Pong com Abismo é um disco sobre regressão? Pois eu nunca fiz regressão. O que rola assim, essa parada dos replays, né? É um sentimento de, que eu não sei bem o nome, mas é essa coisa de tu ser pego de surpresa por uma coisa que te dá uma cambalhota, te teletransporta, digamos assim, em memórias que tu nem lembrava que tu tinha. Então, às vezes, tu sente um cheiro e lembra, sei lá, lembra de uma rua que tu passava quando tu era no início da adolescência. Daí tu ouve uma música que tu não ouvia há muito tempo e também te desencadeia essas memórias, essas imagens que tu absolutamente não sabia onde estavam na tua cabeça. Então, a repetição, às vezes a nostalgia, o vício, a repetição de padrão, assim, é uma coisa que tava na minha cabeça quando eu compus essas músicas. Então, rapaziada, saí dos Mustachios Apache, depois de, eu achei que eram 10 anos, mas eram 9 anos e 10 meses, alguma coisa do tipo. E saí de boa conversando com a rapaziada e torço pelos caras aí. Eu gosto muito do som deles, né? E falo pra vocês, ouço Mustachios Apache também, aí próximo dos trabalhos deles. Agora, novos aprendizados, novas primeiras vezes, eu espero. Próxima pergunta, Daniel Kihara. Pergunta pra algum futuro comitê. Se você... Desculpa que tá meio longe aqui. Pergunta pra algum futuro comitê. Se você, atual, pudesse dar uma dica pra si mesmo, quando estava começando na música, qual seria esse conselho? Gravar mais, fazer mais música. Porque uma coisa que eu lembro, assim, algumas épocas que eu fazia músicas, deixava elas prontas e não sabia muito o que fazer com aquilo, assim. Então, sei lá. Eu acho que eu acabei perdendo muita música por isso, assim, por não saber muito o que fazer com elas e tal. Mas é isso aí também. Valeu, Daniel. Então, a Fran faz desenhos de músicas que ela gosta e posta nas redes sociais dela e fez uma de projeção, que é uma música do disco anterior. Valeu, Fran. Obrigado. E a Karina fez esse desenho meu. Valeu, Karina. Esse foi o Comitê 9. Obrigado pela atenção aí. E olha só, na quarta-feira eu vou fazer uma espécie de uma ocupação no Instagram do Vaca Profana, que é uma casa de cultura de passo fundo, muito legal. Eu vou fazer uma ocupação que é o seguinte, o que seria essa ocupação? A ocupação é passar o dia lá, respondendo perguntas, batendo papo com a rapaziada. E na quinta-feira eu vou fazer um show, né, ao vivo, live, enfim. Então, convido todos vocês, certo? Muito obrigado aí pela atenção. Caso tu esteja vendo esse vídeo no YouTube, convido pra tu te inscrever no canal, pra receber os próximos vídeos e tudo mais, certo? Então, a gente se vê no Comitê 10, daqui a duas semanas é no dia 28 de outubro. Falou, rapaziada! Aplausos Aplausos